Meu amigo, um homem foi preso com duas armas de fogo na região de Campina Grande. Marcos Aurélio vai contar pra gente. Vamos ver aqui. Correu na noite de ontem, momento em que uma guarnição da Força Tática do 2º BPM realizava rondas, né? Quando se deparou com um indivíduo transitando a pé com um pacote. Na verdade, eram as duas armas embrulhadas em uma bandeira. Ao ser abordado, foi constatado, sim, que se tratava de uma calibre 12 e uma outra de calibre não especificado. E ao ser interrogado, ele não quis mencionar a origem destas armas de fogo. Mas o detalhe é que, como sempre, ele foi conduzido para a central de polícia, que fica localizada no bairro do Catolé, aqui em Campina Grande. Sendo apresentado a autoridade de plantão, onde agora está à disposição do Poder Judiciário para responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Esta é mais uma ação da Força Tática desta unidade onde nós estamos nesse momento. Estes homens valentes que não param um minuto sequer. E também não dão sossego a este tipo de gente que estão nas ruas tentando praticar crimes contra a sociedade paraibana. E reforço, quem tiver informação, principalmente nesse período em que estamos aí, da Semana Santa, pode entrar em contato, sim, com a Polícia Militar através do número 190, onde também a sua identidade é mantida em sigilo, sem contar que temos também o número 197 da Polícia Civil. Olha aí, é vagabundo, olha, esse cordão aí, os vagabundos, não é o cidadão de bem, o vagabundo ele aproveita para ser uma espécie de identificador da sua facção. O vagabundo aproveita para isso, o cidadão de bem não, usa para outro lazer e tal. Mas quando é vagabundo, eles gostam de exibir cordão de prata com algumas imagens e isso simboliza, não é?